Como é feita a fiscalização dos postos de combustíveis? Os fiscais da ANP costumam usar colete ou camisa com a logomarca da agência e devem apresentar sua carteira funcional. A marca da ANP também costuma estar nos veículos usados pelos fiscais. Nas visitas aos postos, os fiscais testam os combustíveis para ver se estão dentro dos padrões de qualidade da ANP. Eles também verificam se os equipamentos estão em perfeito estado de funcionamento e observam se as informações ao consumidor estão dentro dos padrões exigidos pela agência, assim como a documentação do posto. Por lei, os preços dos combustíveis praticados no Brasil são livres, variam de acordo com o mercado. Atenção! Fiscais e demais servidores da ANP não cobram taxas ou qualquer outro pagamento. Multas por irregularidades são aplicadas somente ao final de um processo administrativo, que fica disponível no SEI, Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal. O pagamento de multas é feito por meio de Guias de Recolhimento da União, as GRUs. Em caso de dúvidas ou para encaminhar denúncias, entre em contato pelo 0800 970 0267 ou pelo Fale Conosco no portal da agência.